Salve galera, aqui é Felipe Rodrigues e estou de volta aqui neste vídeo para falar sobre como fazer fórmulas no Word a pedido de um dos nossos inscritos, o Horácio. Ele solicitou como fazer essa fórmula aqui para o TCCD Daily. O primeiro vídeo que eu fiz talvez não tenha ficado claro aqui, mas eu vou mostrar para mais pessoas como fazer até de uma fórmula prática aqui essa fórmula no Excel. Primeiro de tudo, a gente vai fazer o que? Com o Word aberto e com a fórmula que a gente quer fazer. Aqui está só a imagem da fórmula, eu vou usar essa fórmula aqui para demonstrar como que faz. Essa é uma fórmula que está em figura, em imagem. A gente vai aqui nesse caminho, o inserir aqui no Word e depois a gente vai aqui em equação. E aqui nós vamos inserir nova equação. A partir deste campo aqui, nós vamos inserir uma nova equação. Uma dica que eu dou é primeiro você pegar o esquema que é a fórmula, o formato dela, a configuração e você fazer aqui nesse campo. Você vê que ela começa como uma fração, então a primeira coisa que você vai fazer é colocar ela como uma fração. Perfeito? Então colocando como uma fração, a gente já fez a metade da fórmula. Agora a gente vai fazer a parte de cima e a parte de baixo, o numerador e o divisor desta fração. A gente consegue ver que ela começa com este somatório e o somatório com o valor que começa e com o valor que inicia o somatório, de t igual a i até n. Então a gente vem nesse campo aqui, grandes operadores, e nós colocamos aqui este tipo de somatório para ficar igual com o somatório com os valores, a margem, o range desse somatório na parte lateral. Então colocamos aqui o somatório da parte de cima e vamos fazer o mesmo com a parte de baixo, o denominador e o numerador. Perfeito? Então assim a gente já tem tanto o somatório na parte de cima quanto o somatório na parte do numerador. Então assim, vendo que este somatório é na parte aqui do denominador, a gente tem uma outra fração. Então é fração dentro de fração. A gente vem aqui e coloca mais uma fração na parte do denominador e mais uma fração na parte do numerador. Ela já está tomando corpo aqui o formato. Você vê que eu não escrevi nada ainda, eu só estou fazendo a configuração que é a fórmula para ficar igual. Na parte aqui do numerador, vamos assim colocar, você vê que este campo aqui tem um subscrito, ou seja, ele tem um valor de referência que é menorzinho. E a gente usa este campo aqui para colocar o subscrito e o sobrescrito. Então a gente vai colocar o subscrito, o subscrito. Então a gente vem aqui, coloca o subscrito, aí vai aparecer aqui o subscrito. A gente coloca o sinalzinho de mais, clicando mais, a gente vai fazendo isso até completar os três campos. Pronto, já está tomando corpo aqui. E aqui é elevado a T. Como é elevado a T, então é subscrito. A gente já coloca aqui para ficar nesse formato aqui que já está tomando corpo aqui essa fórmula. E aqui embaixo a gente faz a mesma coisa. Coloca aqui o subscrito e embaixo a gente coloca o sobrescrito. Com isso, a gente já tem basicamente a configuração, o arranjo dessa fórmula. Então a gente é só completar os valores colocando aqui N na parte de cima e T igual a 1 na parte de baixo. A gente já tem uma parte da fórmula e a gente vai digitando aqui, está vendo? Campo a campo até completar toda a fórmula. Lembrando que a fonte que a gente tem na equação é o Math Cambria, desculpa, o Cambria Math, né? Então a gente depois pode alterar esta fonte para ficar de acordo com o gosto. Dá para ver que na fórmula ali a fonte está um pouco diferente, né? Então a gente pode depois alterar a fonte, colocando aqui, está vendo? Vai digitando e a fórmula vai se desenhando aqui. E maiúsculo, desculpa, E maiúsculo com T e aqui L mais R minúsculo. Elevado, opa, tem que fechar aqui o parênteses, né? elevado a T. Opa, elevado a T. Então desta forma a gente consegue fazer com que a fórmula tome corpo, né? Mas aí você pergunta, ah, Felipe, mas eu comecei de um jeito, eu não coloquei direto o L e não sei fazer ele elevado com sobrescrito, qualquer coisa do tipo. Muito bem, você pode selecionar o campo que você está editando, por exemplo, eu selecionei aqui o L, vim aqui e colocar o subscrito, que aí depois você consegue fazer a edição. Ah, mas eu quero que isso aqui seja uma fração. Mesma coisa, você seleciona esse campo, coloca aqui a fração, está vendo? Virou uma fração, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Espero que tenha ficado clara aqui essa explicação, posso ajudar vocês. E bom trabalho, conclusão de curso, trabalho de faculdade, trabalho de escola, que vocês possam fazer, ok? Um abraço aí a todos.